It's my lucky day E já vou pedir Que a qualidade talvez não esteja a melhor Caso que eu não tenha como controlar isso Caso que é via discord Eu vou repetir isso durante o vídeo Mas espero que entendam, tá pessoal? Vou colocar isso na parte 2 também E brigadão pra quem entende Deixa nos comentários E até Bom vídeo Beleza, aqui estamos na parte 2 Já é outro dia Pra vocês A gente tá seguindo aqui Estamos 2-1 na liga 50 BP garantido aqui com o Bruno Pra dizer que o coaching O pequeno coaching já Deu um pouquinho O BPzinho já valeu Já valeu Acredito que ele já Algumas coisas assim já deu pra notar que ele viu que Ele podia ter feito diferente Isso é interessante Tipo Abusar assim de algumas jogadas Ganhamos aquele jogo que parecia perdido O segundo jogo do Monogrim Aquele ali O cara confiou demais Nas relíquias e nos trigger Pra ele ganhar no tempo Também, né? Esqueceu que o Bully faz Essas linhas aí do nada Não tendo vindo rally Sim, sim Traben Só precisa ter Traben Seeker pra ganhar, né? Basicamente foi isso Aquele game 2 lá Que veio 4 Traben Não tem como, né? Ninguém resiste a 4 Traben Terror de muito deck é 4 Traben mesmo Não dá Tá Tá demorando pra mim É uma partida, mas... Ah, pior que essa hora demora, cara Eu normalmente quando eu tenho jogado Eu jogo lá por umas 10, 11 horas Não sei que hora agora, acho que é isso já, né? É, 8h47 da noite Não sei como é que que tá rolando aqui Um arrozinho com um guisado Não sei Arroz, um guisado, mas... Não, tem feijão Feijãozinho Feijãozinho É magnato Pior que feijão tá caro, né? Mas acho que é um... Estão pegando feijão barato É, mas esses dias aqui O pai foi comprar um azeite de oliva Um azeite de oliva, não O pessoal disse que tá 12 reais E? 12 reais 12 reais Ai, vida Ainda bem que aqui no... Pelo menos tem um pessoalzinho do interior aí Que vem de umas banhas E aí é muito banha, né? Aham Além de mais saudável É mais... Mais alto Ah, total? Isso aí já é válido Match... Não é match Bora pro match 4 Olha... Eu já equipei mãos assim que deu bom, mas... No play? Tu tá no play? No play No play É, o meu problema com essa mão no play É que tu já manda duas cartas boas pra baixo, né? Duas cartas... Cara, eu acho que é equipável, mas tipo assim... Se tu não vier a land... Sim E arriscar? Vou arriscar Vou arriscar Aqui a gente tá pra aprender Sim Que o... A liga... A última liga que eu joguei Eu equipei uma mão assim Eu dei loot Que não veio a lente Aí no draw do turno veio E eu não consegui ganhar a match Mas, né? Mas eu joguei duas cartas boas pro grave, né? Então foi como se eu tivesse não descartado nada, né? É, nesse caso tu vai ter que descartar pelo menos um palace, né? Sim Não, quer dizer um prismatic... Ó, ó... Deu ruim Como de base e grisado Eu descartaria um palace igual Caraca, bounce late, será? Será? É planície Ué, mas é monoblack, será? Sim Ó Olha aí Ah, cara, né? A gente pede pro jeito bem mesmo Mas... Só não pode ser um nd agora, né? Ah, é Fala uma coisa dessa Eu já tava feliz Ah, palace com o grave é foda contra lb Contra monoblack Sign in blood, tá monoblack Não quis nem dar em chip pra dar aquela help Cara, aí eu geralmente faço... O que que tu faria aí? Eu faria a trava e ele estouraria É, tá, não É, essa é a mesma jogada que eu fiz É... O preocupante é... 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 É realmente aquele... Que ele palace no grave, cara Então... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Mas preso... Mediado um rato... Ah, d Blockchain O darte... Vai entrar ali um... Monoblack Vai entrar ali um removal ou isso aí? Não, não... Mesma coisa... O D informação que esse jogoco tem que buscar lente Na minha opinião, nesse momento do jogo tem um impulso para mim. Cara, pode? Tem a chance de tomar com o Decay? Tem, mas ainda sim. Mas os Mundo Black tem um saado com a Decay? Eu acho que um... Tipo aí... Aí eu acho que eu não daria Double Rock. Não vale a pena, né? Aqui eu acho que é certo que tem o Remove. Não, o Remove é certo, só que eu não sei se vale... É, não vale a pena perder o teu bicho, né? Só isso que é o chato, só isso que... Aqui, o que tu acha? Cara, eu acho que ainda... Porque a gente tem... A gente pode fazer o Pateless Looting e Prismal, acho que ainda, né? Seeker para mais duas fichas não é ruim, não. Ou até mesmo Squadron Hawk para duas fichas. Beleza. Então aí a gente tem dois jogados, né? Tu pode dar um... Um Squadron Hawk para buscar dois fichas, será? Ou Seeker mesmo. Seeker eu acho que não é errado, não. Ele vai dar Defile no Seeker, né? Sim, sim. É verdade. Só isso, só isso. Eu vou fazer a jogada aqui porque ele tem Defile, e ele vai dar no Pass. Então ele vai aproveitar muito a pena dele, acho. Pois é. Se tiver para aproveitar, então... Aí... É, o cara deixou, tá... Febou. A gente só tem que cuidar com o Sufocating Films, né? Que tá sendo bem usar o Indec. Mas faz ou coisa. Pode fazer o do Grave. Ah, não. Tô confundindo. Passa, passa. A gente, jurei que tu tinha... Nossa, eu jurava que tu tinha... Coisa no... No Grave, eu faço ficha. Mas é um Palace e um Prismatic. Mas não se tivesse... Aí vale um Triple Block aí, pai. Vale. Triple Block no rato, vale. Então tu vai apanhar demais. Confiou demais que eu não tenho raio aqui? Pois é. Não vale muito. Aí ele confiou? O que que ele fez? Ficou resolver. Ficou com medo, né? De matar esses bichos podres e tomar um boot. Ah... Entendi agora. Entendi agora. Ah, pode crer. Vou fazer de novo. Que isso chato. Eu ia pra lenda e jogo do Palace. Palace? Tá, tu... Pra tu ir pra esse... Pra tu descer pro Play. Pra tu aproveitar esse jogo. Senão tu vai ficar muito atraso, eu acho. Ah, aqui é... Double Removal... Double Removal é foda, mano. É, uma carta na mão dele é o String Ratchet. Então, eu queria as cartas e ele teria que ter dois. Vou comprar um... Agora... Uma carta Bolt. Bolt é bom. Bolt é bom. Ele vai provavelmente... Ah, ele não deu Removal. Isso aí é um ótimo sinal. Top depois, você limpa. Beleza. Deixa eu deixar... Pra tranquilo. Se o cara bater, tu só dá Double Block e Prismatic, que é um Safe. Cara, eu acho que se ele usa Cabana da Titi, ele não usa Nerf. Eu acho. Então, vale a pena sempre matar o Chitain White. Uhum. Quer ver se ele pegar Monarca aqui. Não tem como ele manter, né? Não, não. Peraí, peraí, peraí. Aí é perigoso porque... Se ele tiver duas Removal, ele rouba a Titi, né? Eu acho que só dá Bolt num 1 e passa pra não descartar. Eu posso dar Journey num 1 e passar? Aí que não. Journey é legal tu guardar com as rodelas, né? Porque tu não tira da mesa. Então Bolt é safe. Só dá um Bolt. Eu posso retirar os dois, até. Eu abri de um Bolt. Não, mas é que tu vai ter que descartar, né? Tu vai comprar uma oitava carta aí. É verdade. Então Bolt tu pode dar agora, né? É bom saber como tá. Vou fazer parte, vou fazer parte. Eu acho que eu passo um outro... Vamos ver uma coisa. Vamos ver o que tu vai comprar. Sabe o que é o problema? É tu dar Double Block e tomar um Torn do cara. Isso seria um problemaço. Entende? Então talvez tu vai ter que... Pode passar pra ele. Talvez tu vai ter que dar a Braid no... Tipo assim... Ah, aí dá pra dar Double Block agora. Tipo, se o cara se gastou antes, Eu não sei se não dando Double Block. Porque até se o cara matar um bicho... É só dar a Braid. É só dar no... Esquadrão Rock. Esquadrão Rock, Esquadrão. Porque daí o... Caso ele tem uns pocket in films, né? Tu pode bloquear com o trago. Aí nem... É só dar... Tem que comprar uma branca também. Comprou? É. Tem... Tem esse aqui... Tão isso demais. Carai, o que a gente tem jogadas pra fazer? Acho que dá pra fazer um... Talvez um Seeker, Esquadrão Rock. Fazer um Battle Screech, Battle Screech, é um problema com filmes, né? Eu acho que dá pra jogar safe com o Seeker e o Squadron Hawk, e até mesmo, porque na pior das hipóteses, tu tem um blocker, tu tem mais um Squadron Hawk no deck. Não sei, não sei, deixa aberto, deixa aberto pro Lefa, tem que ter muita carta boa na mão. Sim, verdade. E daqui a pouco, sabe, vai começar a funar. Essa aí é a máxima do... Valei. É, vai começar a funar. Daqui a pouco tu compra duas mãos em seguida. Verdade. Porque tu precisa comprar uma Prismatic Strength, cara, pra tu não ficar com medo, tá ligado? Pra tu poder bater. Isso. Destrói target creature, feed the sword. Nem deck feed the sword. Tá. Tá. Você vai tomar de olho. Esse ratão toma de olho. É, double pro se ele der. Parece que ele ia atacar com os dois, hein. Sim. Tá. Esse ratão toma de olho. É, dá double block. Fácil. O cara viajou, né? É, aqui eu acho que ele deu uma... 4 em 4. Ele tem uma na mão. Vendete, tá muito mal. Tá forte. Bateu 1 antes ou não? Bateu 1. Bateu 1. Bateu 1. Tranquilo. Faz ele... Ai, é difícil, né cara? Eu acho que ele bateu esse crit, né? Ele não deu nenhum bojuca, né? Não. É esse que é o problema. Ele tem uns dois bojuca. Um carro, um raio, alguma coisa assim. Ou dou journey mesmo? Pode tentar. Cara, o que tu pode fazer? Tu vai fazer... É aqui que tá. Tu vai dar um journey e tu vai ficar com 4 manas. E tu quer ter uma... Se tu der looting, vai travar tuas manas, né? Eu acho que dá pra dar journey. Não é ruim, não. Por causa aqui tu vai conseguir fazer... Duas spells já, né? Só que a questão é que eu não sei o que tu faria. Se tu faz 2 Squadron Hawk... Ou Battle Screech. Oi? Vai estar pra 1. Sim, vai estar pra 1. Eu acho que dá pra tu colocar 2 Squadron. Tem bastante carta pra usar no Grave. Se não, pode fazer um Battle Screech não. Eu tenho... Faz o Battle Screech. Oi? Ah, não foi. Foi, foi. Ah, não. É, foi, foi. É que daí... É que eu esqueço... É que eu esqueço que tipo... Até vale a pena o Battle Screech por um motivo também. Porque ele é 4 manas, né? E daí talvez tu não vai ter as manas. Só que meu receio é tu tomar um... O Juca no topo, sei lá. É, tô pegando. Ali agora. Fio na mão... É, que voltou o Hatch. Voltou o Crypt Hatch? Sim, voltou. Tá, beleza. Não tem muito... Não tem muito o que tu fazer, né? Eu acho que dá... Eu acho que dá... Pode ser, pode ser. Muito, muito ruim, né? Porque ele tem o Crypt Hatch no topo, né? Então essa carta na mão dele... Ele não usou até agora. Foram removidos. Parabéns, Fred. Deixou a vermelha de pé pra... Pra deitar. Pra comprar o boot do topo, né? Com o BTC na mão. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Acho que ele já teria dado. Prismaticzinha. É, ia ter dado bom. Se tiver feito o meu Muting também. Pois é. Ah, mas agora ele morreu. Porque ele vai dar o Hatch e... É, ele vai ter que estourar. Na verdade, se não estourar agora, até dá prismaticzinha. As bosses tenta. Estoura. Foi malandro. Foi esperto. Vai ter alguma outra coisa. Ainda pra começar até com o Loot, né? Ainda pra começar até com o Loot, né? Esse laguinho. Manda um... Um Loot e um Prism. É um Lend que eu acho. Pra deixar de pé pro... Fazer agora, vai sobrar um ano certo. Acabou. Só se ele comprou um... A gente tem que jogar rápido. Esse... Vai decay. Vai decay. Esse tem um... Meu tempo tá voando. Tá voando, tá voando. É que eu acho que tá dando umas travadinhas. Daí... Olha, ele tava jogando o teu tempo, mano. Eu vou fazer o Sicker aqui. Não, só dá o Bolt nele. Só dá o Bolt nele. É? Tá... Bate a bola até, vai. Bate. Eu acho que se ele tiver... É. Ele ganha vida igual, droga. Olha, tá tendo tanto tempo, ó. Percebeu que tu tem... Percebeu que a gente tá indo muito lento? Deixou 6 minutos a menos do negócio. É, isso aí é uma coisa que dá pra... Nos próximos vídeos que tu fizer desse... Nesse esquema... Tentar avisar o autorizado pra jogar mais rápido. Escolher decks que vão mais... Ah, sim. Pra jogar mais rápido, né? Porque o Bully demora mesmo, não tem como... O Bully dá uma demorada mesmo. Cara, aí eu só curto puxar uma carta, cara. Que é o Rally, velho. Não sei o que que tu puxa mais. Lone Missionary? Tu gosta de puxar Missionary? Essa carta aqui que eu... Eu nunca usei no site. Na primeira vez. Percebeu Encantamento só se ele tiver o... Pra Pestilência, né? Porque o... O outro lá, o... Que Zillow de 3 mana lá, ele não deve nem usar. Sim, sim, sim. É, mas eu acho que se ele usa Crypt Hatch, ele não deve ter Pestilência. Ele parece ser um deck mais focado em criatura mesmo. Não curto subir na Lone, por causa do Crypt Hatch. É só um Rally mesmo. Então dá pra trazer um Rally no lugar do Electric mesmo. O Electric ele tu não vai usar, eu acho. Acho que é isso. Bora lá. Ah, mão boa é essa, hein? É mão boa? A Aventura não é mão boa. Eu vou deixar a pista aberta, né? Certamente. Essa dá pra deixar com a vermelha. Ate 1. Até porque no próximo... Tem uma sequência boa de jogo. Sim. Fez 3 turno e não fez nada. É, né? Excelente. Não, não, não. Não, não. Não faz a bounce. Só não faz a bounce. Pega a mão e faz um land virado normal. Sem preocupação mesmo. Não tem problema isso, sabe? Não. Não, até porque tu tem uma planície de pé depois, sabe? Sim. Acho que o único problema seria tomar um descarte e não descolher um Hawkman. É. Seria com a mão defensiva demais, será? Ah, ok. Ok. Posso te dar uma... Dá bom removal aqui? Cara, com certeza. Vale a pena tu dar... Removal nesse bater. Tá bom removal. Falta aos 6. O cara já tá com 3 na mão já na volta além de Monarka. Bem que nessas matches... É, se ele não fizer bicho no próximo turno com certeza vou fazer Monarka. Mas... Falta, tal. Às vezes eu espero o cara fazer primeiro, sabe? Sim, sim. Tem isso também, né? O cara tá com... O cara não fez nada até o turno 3. Mas... O Monarka é bem provável que ele tenha na mão também. Ah, e se o cara não fizer bicho? É. É. Se ver qualquer coisa. O que? O... 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 Ele tem bicho no campo em um bicho no topo então... Não... Ele tá na mão, tá na mão dele. Dá pra fazer em esquadron Hawk... Seeker, né? Dá. Dá pra pegar inclusive os dois já. Mas aí se tu acha um Prismatic, tu tem bastante chance. É, dá pra fazer... a questão que tu pode cuidar aí é que o cara vai atacar, né? E daí ele vai querer trocar pra fazer o bicho 3-2. Daí eu não sei se vale a pena bloquear. Então combar juízes é muito chato. Não define... Com o combar juízes pode ser o pior problema mesmo. Ele tirou pela mão do nil de bicho todo o tempo. Sim, sim. Ele vem com uma ideia de... Eu teria que dar o loot mesmo. Vou ver. Prismatic e outra lente. Não, não. Descarta Prismatic. Descarta duas lentes. Duas lentes. Ele pode fazer um Squadron Hall aqui mesmo. Não sei se eu deixo essa de um de ganhar um de vida aqui. Acho que eu deixo, né? Tô com bastante de ter, né? Provavelmente tu vai ter que descartar na próxima, né? Vou descartar ele mesmo. Um de vida não vai ser... Já fez land? Não, já. Já fiz a boss. Uhum. Vou deixar assim, acho. Acho que tu pode fazer os dois Squadron Hall. Vai matar um... Não tem problema tu fazer os dois Squadron Hall. Tu não vai dar Prismatic agora. É porque se o cara der o... Tipo, se o cara fizer a Bruxa num Squadron Hall, tu dá um de dano no... No 3-2, né? Eu podia ter feito, que agora eu vi que dava pra ter feito. Mas acho que não ia ser uma das melhores jogadas no looting. Cartando Prismatic e fazendo Palace, né? Acho que... Acho que nessa situação de jogo, talvez não seja tão bom, porque tu quer dar duas vezes Prismatic. Entendi. Acho que daí não vale a pena. Mas é que tá bom pro cara, velho. Tá bom, não dá pra... Principalmente com as rodelas, dá uma melhorada boa pra ele. Será que ele tá cuidado das rodelas, né? Pior que essas mão de lixo do Monoback são muito melhores que de removal contra ti. Né? Muito mesmo. A certeza. Aqui atrasou dois turnos no... É o Monarca. Mas Halina é brincadeira, hein? Halina é... É Halina é brincadeira. Mas é Monarca, é Monarca. Monarca e... Aceitar que ele vai querer matar uma ficha por turno. Sim. Só torce pra ele não ter mais as rodelas na mão. É... Aqui tu acha que eu posso dar o Prismatic se ele der a roxinha? É, não acho que vale a pena, porque ele vai ter batida aí, né? Ele vai tentar derrubar. Tipo, agora não passa e ele vai matar uma. Vamos ver que tu vai... Ele vai dar antes de tu comprar, que é o certo. Aí tu não vai saber o teu grau, né? É, tu vai ter que dar nele mesmo. Se tu comprar... Não. Se tu comprar uma removal, não vai dar igual. Tem que comprar a Lend, né? Chegou aquele momento. Chegou... Aumentinho. Não tô na outras rodelas, né? Tá safe. Removers. 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 Ah, beleza? Não tem que fazer. Isso aí tu não tem que fazer. Só tu dá um... Ele vai dar o ping aqui e daí eu vou... Não, deu? Não, não vai porque... É que o dele também ganha menos ou menos um não. Daí tu vai matar o... Não, é só o meu escuro. É verdade. Ele vai dar depois. Vai dar Prismatic. Não tem muito o que fazer, não. Que ele voltou. Ah, tá bom. A inicial era boa mesmo. Ele... Não rolou. Devia ter dado no... Matado o Krav. Não, mas ele pode matar ainda. Ele já passou. É, passou. Cara, ele definitivamente vale a pena matar... Fazer o loot primeiro, né? Meu Deus. Tentar, né? Tentar, né? Eu tenho 3 tipo, eu não vou ele. Matar tudo certo. Ainda tem jogo. Tá. Eu não faria Lend. Não faz Lend. Não, tu não precisa dar Boat. Não? É isso. Tipo, se era pra dar o Bojuca, tu tinha que ter matado antes a Bruxa, né? Pra ele não dar NERG e tal. Fica 6, gente. Fica 6. 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 Aí eu acho que eu só daria o Prismatic mesmo. Tu pode bloquear as rodelas e dar Prismatic, né? Bloquei as rodelas e dar Prismatic, daí tu dá Bolt, não as rodelas, não passa. Ou tu podia dar Block ali, não é mesmo? Eu acho que é assim, não é mesmo? Eu acho que é assim, não é mesmo? O cara veio com todos os bichos, né? Tem uma tech, tu põe dois eletriques aí pra limpar a voz do cara. Aqui eu mato o... É, eu mato ali o... Que passe. E mais alguém? Ou só? Eu acho. Eu não sei. É, não, não. A Bruxa não precisa. Mas guarda, guarda, guarda. Guarda porque caso tu compre, tu pode comprar ainda um... Os pássaros, né? Diurno. É, Diurno tu vai ter que dar, Diurno. Eu acho que agora é foda que tu vai perder o... Se tu perder o Monarca, aí fodeu mesmo. Sem jogo. Dá pra dar Diurno aí nessa Bruxa aí pra sair. Tá. Aqui eu só preciso de um remoto no Instant Speed, então. Ou outro Prismatic. Não, é, aí é Prismatic, com certeza ele vai matar esse teu... Esse teu... Esse teu... Esse teu travel pra pegar, né? Ah, acho que eu sei agora se fosse outro travel também, né? Caramba. Ah, Palace. Ah, Palace é... Posso. O cara comprou bastante... É que deu dois sem inglês. O problema é que eu não tenho ataque ruim pra ele aqui. Se a pelada não bloqueia nada. Pois é. Pois é. Só tomar aqui. Será que não era as downbolt no... Não deu um bolt? Eu acho que é que tu vai tomar muito dano, né? Acho que tu vai tomar muito dano nesse problema. Dá. Já vai dar motivo agora só porque tu deu no block. Não tem limite. Ah, ai ai ai. E aí é Prismatic, cara. Vou rezar pro Prismatic. E aí, o cara da Selling Blut pra Selling Blut também. Comprou outro, veio bem, mas... Cara, e é Monarca e Oblígion no bichão, não. Na verdade eu não sei, acho que é passar. Não, não sei. Não sei porque tu não vai ter Prismatic, né? É que tu vai perder, né, também. Tu perde o Monarca pro bicho. Difícil a decisão. Não, acho que dá horrível mesmo. Dá horrível. Ele vai em pegada em volta, esse Monarca. Essa é a complicação maior. Cara, é difícil essa, cara. E talvez o certo... Não, acho que talvez o certo era deixar pra Prismatic porque tu não tem mesmo como é se não for Prismatic. O cara tem 5 lentes na mão. É muito azar, né? Muito azar mesmo. Pode ter, pode ter. Tá pensando aí, mano. Eu acho que se cara roubar a Monarca, tu dá um concílio e vai pra próxima, né? Pra não perder por tempo. Caraca, 3, Cabana da Bruxa, né? Não, as 3, Cabana e as 3 funcionaram, né? Não, acho que duas... Não, as 3 funcionaram, só que a primeira ele não tinha algo, né? As 3 entraram de pé mesmo. Tinha, tinha? Tinha Bonipicker? Não, não, não. Ele fez... Não, ele fez num turno... Matou teu bicho e deu Bonipicker, Bonipicker. Não tem rebolo. Ah, não tem rebolo. What the fuck? O que tá acontecendo? O cara dá de Arne e bate, pra falar a verdade, porque se ele vai tomar da burra ali, daí. Não pode ser, tô deixando ele sonhar. Tem coisa aqui. Não bloqueia, né? Eu sei que tu não quer. Quer roubar a Monarca. Com certeza. Cara, foi o ataque mais estranho que eu já vi. Foi o turno mais estranho. Com certeza, dá um ralinho. pra matar um. Só um, né? Se ele der um sufoquei, te enfio, assim. Não precisa ver. Mas se ele tiver uma remova, vai ser muito estranho, né? Porque valia a pena ele roubar uma Marga. Uhum. Consegue aí, vai. Consegue. Cara, eu botei uma. Peraí. Não é possível. Opa. Tô meio bem, né? O que que tá acontecendo, cara? Agora é só um loot pra ser melhor ainda. Ah, eu acho que o cara realmente tem só Lend na mão. Cara, tu falou que era só ele ter 5 Lend na mão. Ele realmente tem 5 Lend na mão. Eu acho que vai pro ataque mesmo. Ah, mas... É. Mas é que será. Porque tu tem duas... Não é que tá, tu tem duas prismas. É. Vale a pena atacar ele aqui. Porque aqui ele pode ficar com medo de outra... Outro Rally na mão e morrer. Então ele vai bloquear. Será? Eu sei que ele esteja telando, né? Tá ali. E telando o discordzinho. Ah, eu vou prismatic aqui. Ele não rola mais esse monarca. Só se ele fizer o monarca dele. Então o thornzinho dele iria prejudicaria mesmo. Prejudicaria. Cara, tu precisava comprar um bicho, não um prismatic. Coloque, ó. Tô com medo. Ah, é um thorn mesmo. O que é que tu tem na mão? Se não comprou o remover, vai dar agora, né? Tá. Que isso? Olha os caras. Olha as tech, tech. Caralho, até ferrou mesmo. Não, olha os caras, velho. Ah, deu, mano. Aceita, velho. Não, não vai dar principal alt-prens, velho. Cara, é verdade que tu gastou todas as tuas. Não é possível que o cara tenha... Dá um bolt, dá um bolt, dá um bolt. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Caralho. Aí tu cagou. Aí cagou, viu? Tem que se ligar, tem que se ligar nisso, cara. Tem que se ligar, cara. Isso aí é um erro que não pode acontecer, tipo. Isso não deveria. Não deveria. Na hora que eu dei o grau, eu apertei... Olha. Dá um ninja? Dá um ninja, né? Dá um ninja, né? Pra dar mais... Pra que um ninja ter ferro, né? Porque tu... Dá outro... Outro... Pessoal delas. Ah, pior que isso aí. Meu, teu jogo, cara. Esse bicho 2x5 na mesa é incomodativo mesmo. 3x5, né? E tu não tem como tirar ele. Tu gastou, né? Não tem, mas eu gastei tudo que eu tinha. Tu gastou tudo, cara. Muito sério. Tu não ia precisar nem gastar Prismatic, né? Pra ele. Claro. Tu pode comprar outro boot, hein? O que que ele fez? Uma coisa aqui. Ele virou Prismana e não fez nada, hein? Cravou. Será? Não, foi um Crypt Hacks. Ah, um Crypt Hacks. Ah, vou matar agora. Se ele cometer o HF de... Não, não. Espera... Espera teu... Oi? Ah, ele vai dar o quê? Ah, tá. É o cara. Ele vai pagar. Pagou. Pagou. Viajou agora. É, não. Volta pro tempo. Desceu. 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 Cara, mas seria bom se desse, na verdade. Porque daí tu dava Bolt naquele assunto. É. Sim. E agora tu acha que eu dou no passo ou eu espero? Acho que dá pra esperar, cara. Porque ele vai tentar de novo, né? Pra 2? Pra 2? Tu acha que... Tu acha que tu quer dar no turno dele? Não. Eu vou dar no turno dele. Eu acho que ele vai tentar fazer a mesma rodada que ele. Beleza, tá. Pode crer. Porque o bicho dele não morre. Mas vai empatar o jogo, tá? Melhor, né? Se ele... Se ele... É, vai empatar o jogo, né? Daí tu acha que é melhor tu comprar com o trabe... Não, não. Dá o Bolt no bicho. Faz o trabe. Se bem que esse bicho que ganha no vídeo aqui é muito engraçado. Mas que ele dê pra 2 aqui. E aí eu compro outro raio no trabe. É, pode ser. Pode ser. É que tu não pode deixar empatar essa porra aí. É, eu tô com o segundo minuto. Então não é. E aí, esse aí é outro ganho, tu perde por tempo. Pessoa boa. É, essa porra. Vai ter que ser agora ou não? Apesar da... Apesar da fica a dica. Se querer seja. Se querer seja. Dá pra... Pra bater 2. O cara não vai... Foda que o cara não vai mais bater, né? É. Eu posso? Como? É... Só ele não comprar... SuperPate ou Crypt Hats ou... É, só não... Só torce pra ele não comprar um Crypt Hats, né? Um Crypt Hats ter ferro. O que é bom é que ele não dá pra 8, né? No mesmo turno. É. Ainda bem que tu falou que eu tinha esquecido completamente do Pate ali. Eu entendi, cara. Ele queria deixar o Crypt Hats 2 barra 2 pra ficar pingando 1, né? Não é uma ideia ruim, mano. Sei lá. É. É muito fácil parar... Com o teu baralho, né? Aí se ele atacar vale muito a pena dar um flashback. Um Seeker bloqueando. Um Seeker bloqueando. Flashback do que tá no Grave. Uhum. Pra tu não tomar um Double. Tipo, o cara não faz Bojuka, sabe? E tu ganha 3D vida. Tem. Só tem. É aqui. Eu acho que ele reagia praticamente se ele não... Um Seeker vai ficar 4-4, 4-6. Bota o bicho na mesa. Olha. Vai ter comprado outro bicho, né? O cara comprou todos os bichos do deck. É, né? Pode ser que ele tenha que pegar as rodelas, né? Vai tomar 3D dano, né? Vai tomar 3D dano. Não, não. Tá ótimo, cara. Agora... Não sei o que que ele fez disso. Cara, aí tem uma jogada muito simples, tá? Pode ir. Bato o script com Bato o script, que tem 6D dano na mesa. Tem um Seeker 4-4 e um bicho 2-4 batendo, né? Ele vai dar shamp aqui, né? Vai dar... Não, não. Vai dar shamp. É Death Touch. Vai trocar com o Seeker. É verdade. No caso, faz o Bato o script com o Trabi, né? Cara, nessa ocasião vale a pena tu dar o outro Prismatic. Dá o Prismatic nos blocos? Dá pra ter o Seeker ficando f... Não sei, acho que não sei se precisa. Prismatic acho que não precisa não, né? Hum... Ele vai matar? Acho que não. Ele vai ter que top deck. Ele voltou ali. Wtf. Ele tem uma remo... Ele não se ligou que é Death Touch. Será que ele tem... Não, deixa acontecer. Se ele tiver outro, tu dá Prismatic. Pode ser que ele tenha outro Life Flink, né? Tá, entendi. Ah, é bem provável, né? Pode ser que ele tenha esse bloco. É... Agora eu vou dar. É, agora é Prismatic, certo? Prisma... Prismatic, Prismatic do meu jogo, tá? Dá pra preto, pra preto... Muito bom. Muito bom, muito bom. É sempre ali, ó. 2 minutos e meio... Não, tá bom. Mas liga bem rápido, gurizada. Vocês estão vendo aí. Coisa desde... 4 horas só. A gente não quer dividir em 3... Dá prismatic de novo, hein? Não esquece. Dá prismatic do Grave com um passarinho. Grave até esquecer, cara. Dá pra preto agora. Não, não, não. Pelo amor de Deus, não fazia isso. Dá pra preto de novo, foda-se. Aí, ó, velho. Safe. Safe. Tá, eu... Temos 3-1. Eu acho que tinha que, talvez, ver o computador novo, cara. Mas vamos lá. Uma outra... Uma outra oportunidade, caso aconteça. Ainda a gente vai descobrir. Então, bora pra... Bora pra última partida. Vou tentar colocar um... Speed Up. É, talvez outro aplicativo. Não sei se o Discord é o melhor pra fazer isso, mas... Hum... Tem o Google... Tem o Google Meeting também. Eu não sei se é melhor. Ah, é safe. Essa mão é um keep way. Eu perdi pra monogreen pra essa mão. É, essa aqui é monogreen wins, né? Só falta um prismatic, né? Tá. Tá no draw? Ou no play. Play? Ah, montanha vai. Montanha vai. Rai na cara pra dizer que é burn. É... Esses dias eu tava vendo o Xandinho jogando, daí... De jogo de... Tava jogando de boole, eu acho. Ou de monarca, não sei. Aham. Aí ele equipou uma mão com o Seeker. E ele disse, ó... Seeker não é tão bom contra Stompers. Não é tão bom assim com as patadas. Não sei se era contra Stompers. Não, acho que era contra Burn. Não lembro. Contra Burn. É verdade. É verdade. É verdade. E aí no... Depois que acabou a liga, eu fui jogar uma liga e equipei uma mão com um Seeker e um... Claro, né? Com um prismatic ali no grade, que eu dei flashback no início. E foi safe a vitória com o Seeker contra o Burn. Eu acho que o Seeker foi muito bom, né? Eu acho... É que eu entendo a posição do Weber. É que, tipo, realmente precisa de uma proteção do Seeker contra Burn. Mas é que teve um turno ali que ele não quis fazer uma jogada que talvez tenha comprometido o jogo. Que ele não quis estourar no turno dele. É esse jogo que tu tem que jogar rápido. É Seeker. É Seeker e vai. Esse jogo aí, se for o B, o R é bem demorado também. Eu espero que seja o R. Se for o R, como bem? Se for o B... É o B parelho, o B parelho. Aqui é a raio do Seeker, né? Ou o Bounce. Ah, cara. É foda porque é... É. Eu consigo fazer o Bounce na branca. Eu acho que tu faz o Bounce na branca e passa. Cara, é foda tu gastar Bolt nisso porque tu pode se ferrar depois. Alguma... Não sabe o que que é. Pode dar Bolt na verdade. É... É... Dá Bolt. Dá Bolt. Bate. Vamos fazer esse cara se gastar. Tá? Sabe por que? Sim. Se dependendo, o cara pode dar uma Miss Play Master. Quer saber o que? Ele voltar com Fall From Fever. Vamos torcer. Vamos apostar nessa jogada. Não. Não foi, mas... Ele deu. Quer estudar um... Ok. Vale a pena Não, não, não É aí que tá, se tu dá Monarca Tu tomou dele, né Tu pode apostar, tu pode apostar É uma aposta Tu acha que tu vai pegar o Monarca de volta? Aqui eu acho que até bato o Squish, né É, bato o Squish, eu fui Mas eu entendo, Monarca não seria uma jogada ruim Perigosa, não ruim Eu acho que a tua ideia é melhor Porque o Monarca na mão dele agora Eu não ia conseguir recuperar Essa partida se for contra o B Delver É bem complicada Contra o B Fadas até eu acho melhor Nada aí Se não fizer ele, vale a pena dar Monarca Claro que se ele der um Echo em Decay É, tem muita jogada que pode ter ferrado É, tem muita jogada que pode ter ferrado Sim, tem alguns problemas, né Nesse caso aí Que é o cara ter tipo Três removals do nada Essas paradas O nada ali é um Decay e um E um Fazendo que Out ali Meu Deus Pois é Volta de parada Cara, eu acho que ele vai fazer Gormarca O que é que tem? Vai fazer? Não sei Parece pra comprar alguma coisa Um Journey? Não, o Journey vem O Journey tá na mão, já tá no topo Essa jogada de Gormarca Contra a Bully Queria Automático Vim Journey Ou tinha ou ruim Que foda Just not shuffle Que foda essa jogada dele Ó aí, ó Vim mesmo Boca santa, tio Eu acho que não, cara Acho que não vale a pena Eu acho que tu deixou uma vermelha E faz Cicl É isso aí Eu ficaria com medo Por causa que o Filmes é muito forte, cara Perde toda uma carta Pra conseguir bater Olha aí, rapaz Olha, não tem Filmes, cara Isso é muito bom Tô com medo do Flashback Isso é importantíssimo Não, não entendi muito bem Só se ele vai fazer outro Gormarca Cara, esquadronhawk e trabem É o que brilha na sua partida Pra falar a verdade É muito valor Principalmente trabem, né A trabem sempre, né A velha é... É God A velha trabem é God Aqui tu acha que se ele voltar de Gormarca Dá pra fazer o Monarca e o Flashback Eu acho que tu vai ter Porque senão tu vai tomar Vai tomar do... É, eu tenho que levar umas pancadas do Gormarca O que importa é bater por cima O cara ainda tá no Brainstorm Não, o cara ainda tá no Brainstorm Ele tá com 12 de vida já Se eu não... Eu faço o Flashback ali Eu compro o Rally e a GG já Pode acontecer isso mesmo O Bully tem umas jogadas assim Que é tipo o Affinity, né Do nada o cara vai lá e ganha com o Fing E aqui tu do nada tu ganha com o Rally Tem dois bichos Dois, três bichos na mesa Bichinho assim Tá no B tu tá tomando 12, digamos Ah, e é letal Dois, um do do burralho e é letal E dá... Dá 5 mais... Mais 8 aí 8, não tá, né Mais 8 aí, né Eu até não entendo porque... Sei lá Eu jogo com receio, cara Porque são alguns Decays Tá, ele vai fazer Redcast Redcast de Snowfall Tipo... Eu não sei que... Talvez fazer um... Um loot em pré-combate Será? Porque, tipo assim... Dependendo do que ele fizer Eu acho que ele tem uma... É que tu não sabe se é fada ainda, né É, não sei se ele é safada Eu não gostaria de tomar esse safada No loot Aqui eu acho que eu tô na vantagem ainda Não sei se não dá só pra bater e passar Pode escrever Vai lá, vai lá Vamos ver o que ele vai fazer Ele tá com 12 já Ele vai a 9 Aqui daqui a pouco Se ele não responde, né Os bichos na mesa Ele perde E a plant E as coisas Eu acho meio... 3 na mão só Pois é, né, cara Se for por exemplo 2 counters aqui Ele tá na merda Se for 2 counters na mão Ele tá na merda Sim É, vamos ver o que tu pode comprar ainda Talvez tentar múltiplas spell 3 mana É, falta uma carta ainda Pra fazer esse burman Hum Acho que ele se foi, né Tranquilo aí Cara, eu acho que dá pra dar loot em Monarca, né Eu acho que ele tem outro brismático de álcool que tinha na mão Parece que é, né O que a gente pode fazer aqui O que tu comprou? Eu comprei um Warden e uma Bola dos Guerres Com certeza Eu descartaria o Prismatic e o Land, né Ahn... Tipo assim, tu não fez Land ainda, né Não Cara, tu tem uma jogada boa Que seria tipo Tu dá um Palace Tu recapitula o Battle Screech Tu bate com o Seeker Porque se ele bloquear Tu pode recapitular e deixar 5-5 O teu Seeker e troca com Troca não Não, é verdade Tô viajando, tô viajando Então acho que talvez Fazer o Warden e flashback do Battle Screech passasse, né Não é, pode crer, pode crer Não é ruim não Ele pode ser que ele tenha o... Tenha o... Foco no favor na mão, né Aí rodar mesmo Certamente Não é ruim não Até porque é bom que tu... Tu fica com o teu Monarca de Backup na mão Só temos que jogar rápido Esquece, faz o teu Land, hein Faz tempo que ele, né Uhum E aí ele vai ter que ter respostas diferentes, né Tipo Agony Warp E agora esse meta Default From Favor, cara É legal que o Agony Warp, ele... O Edito fica um pouco pior contra ti, né Sim Então não... Concedeu Concedeu? Tamo bem, tamo bem Pior que tu venha muito bem mesmo E realmente, acho que tu leu o jogo Eu acho que ele tá de Delver, cara Muito difícil ele não ter dado uma Fairseer Uma Spell Stutter, tá ligado? Passe É, perfeito Tá, muito supor que seja, então Não tem muita diferença de side, né Pra um pro outro É subir sempre a Spyro e a Gyro e... É, na verdade tu iria com o Electriker, cara Eu não... eu tiraria o Electriker contra o Bedelver Se for o Bedelver, ele não funciona E se for o Fadas, eu acho que eles costumam tirar a Fada também Porque é bem muito contra... Contra a Bulha, eu acho, pelo menos, né Pois é Nessa match eu costumo puxar as Elemental Blast e um Rally mesmo Um Ramojo e um Rally Isso aí, se tu pega o cara desprevenido, é muito win mesmo Acho que dá 6 cartas Tá, o que que tu gosta de tirar? Prismática eu acho que é muito útil Ou muito útil, sim Porque as emoções dele são... São menos menos na maioria, né Só serviria pra proteger um pouco o Monarca Mas mesmo assim eu não gosto tanto dela Eu deixo pelo menos duas, uma ou duas Então, eu percebi uma coisa Nesse método de Monarca, Prismática Se tornou um negócio bem bom nesse quesito Que tu precisa proteger Monarca Tu rouba Monarca, quer proteger Monarca A carta que eu menos gosto é Rally, cara Mas assim... Não, eu tiro Prismática também Eu acho que dá pra deixar só um Prismática Porque tu não vai tirar outras cartas, né O que que tu acha? Porque o Boju Kabog é bom Só se tu tirar um Looting da vida, sabe? Eu tô subindo 4 Drop 1 e uma Free Spell E eu tô tirando 3 cartas que custam 3 E tu faz do Grave, né? Eu costumo tirar um Looting nessa partida Mas vai lá Mas é... Acho que dá pra tirar um Looting Eu tô tirando 4 cartas aqui Então o Looting fica bem pior Só não esquece de subir aí Tá acabando todo o tempo Eu tava com 4 Pyro Só, tô com 2 Pyro e 2 Red Eu botei mais uma agora Mas acho que é bom, né? 5 5 5, 6, 6 Eu tava jogando com 6 no Main Agora acho que tá mais... Então eu joguei no domingo com a lista que era 4 Main e 4 Side, cara E destruiu... Sabe, 1B Fadas Nossa, 8 era muita coisa Não, 7 quer dizer Eu joguei com 6... Não, 3 Main e 3 Side, desculpa O que tu acha aqui? Essa... Eu acho essa uma boa, cara Eu acho essa uma boa Eu curto, claro Se tu comprar uma Planície Melhora, dá muito Agora se for... Olha, ali... Ah, não Aí... Aí jogou demais Aí tu comprou Eu acho que se for o... A gente comprou bem, né? Mas se fosse o... O B Fadas ainda Essa mão aqui tava bem... Bem precária Porque o Tomazes Pelo Escutor aqui Vem tudo, né? Pois é Isso aí ele é de Seeker, né? Com uma vermelha de pé Um Esquadrão Rock Com uma vermelha Aqui eu só passo Deixa aqui o Stone Back E passo o Esquadrão Cara, e dá pra fazer Esquadrão Rock Gente, tu faz uma... Não, o Seeker, na verdade Tu consegue fazer É que o Seeker vai morrer, na verdade Pensa, o Seeker Ele vai matar Ele vai matar no passo Não, é Esquadrão Rock Esquadrão Rock tu faz Porque ele não vai conseguir Anular, né? Eu busco 3 Para descartar o Trismat Ou eu busco só 2 Eu... Como tu tem o Looting Tu busca 2, cara Porque o Looting Tu vai querer usar, sabe? Para descartar E se tu comprar Acontece, cara A chance é muito baixa Eu já aprendi isso Tu só manda pro Grave Contra Burn Nem contra Burn Tu mandaria nessa situação Porque o Looting manda, né? É Tem essa... O deck tá nos danos Que a gente quer Ele não vai dar O Seeker e o Rock Ele não vai fazer isso Certamente Aqui eu passo um Seeker e ele passa Cara, aí tu bate 2, né? Vamos bater 2 Seeker bounce Tu descarta alguma coisa? Não Ah, então é isso aí Ele vai matar um... Vai matar no passe, né? Mas é melhor, né? Uma coisa que também Eu gosto no Side Mas tem jogado menos Para pegar os caras Na surpresa Era aquele bagulho Que dá mais 0, mais 1, né? Daí teu Guard É praticamente mortal Contra o... Contra o B Se o cara não tem Edito Ah, ele vai voltar De removal Eita Não fez nada Selver Tá mal ele, hein? Selver mais atrasado O peito na mão é... É certo Aí, tu pode fazer um Loot? Tu não acha? Tu pode fazer... Peraí O que tu pode fazer? Tu pode fazer um Loot? Não, tu pode fazer Loot, Squadron Hawk E Bounce ainda, né? Acho que dá para Tu gerar as mana E fazer a Bounce Não vai fazer outro Seeker Eu acho Ou tu vai? Não, acho que não Ou pode ser que... Não, vamos pensar Mas é que, tipo assim Tu vai ganhar Tu tem o Trigger do Seeker, né? Que tu vai perder Se tu fizer depois Eu acho que O Sufokate em filmes Em dois, Squadron Hawk É meio ruim para ele, né? Entende? Ah, pode fazer a diferença Isso aí, pode Eu normalmente faço isso Mas agora foi na emoção Mas agora eu vou comprar Duas lentes do topo Duas lentes do topo? É, não queremos duas lentes Mas pode ser Porque acontece Aí tu quer uma Pyro Tranquilinha É, mas não é ruim Não é ruim Sabe por quê? Pode ser que tu compre Uma Pyro mesmo Tu consiga baixar a montanha O oponente está respondendo? Ele está pensando Não sei o que ele pensou Assim, tanto Mas que ele tem Deve ter uma E quando ele tem Pensou em dar No Seeker, talvez Beleza, né? Pode ser O que tu vai comprar Olha ali, ó Caralho, velho Eu Eu colocaria O lente virado E o Matic mesmo Fazer a montanha e passar Não Não, não Tu vai passar Que isso? Não, pode ser Para atacar e fazer a montanha Para deixar o Não te esquece Que tu tem duas mana abertas Sim Eu acho que dá Para fazer outro Seeker Faz a montanha e faz outro Seeker Faz a montanha primeiro Faz o Seeker Faz o Seeker E tu pode bater Fisaça agora E agora Se o cara Querer dar um Echo em Decay No turno dele Do fácil Da Pyroblast Sabe? E o que acontece Nesse exato momento Os Snuf Out dele Começa a ficar muito perigoso Para ele, sabe? Beleza Não tem problema Deixa Não, não, não É que tipo assim Não está acontecendo nada É que ele pode Se ele atacar Ele é muito bom Tá, ele passou por cinco mana abertas Tá, o que a gente tem aqui? Vamos ver o que tu vai comprar Planície Tá, Planície Bom Ele tem o Counter na mão Tem o Counter Tu tem o Double Counter, né? Tem Pode começar com Pyroblast Tranquilamente Nesse Delve Tá, vamos pensar Será que tu precisa De uma land antes? Ele tem Se ele tiver Counter Spell E Elemental Blast Pode ser um problema mesmo Será que tu não quer jogar Safe? Aqui a gente tem Dois planos de jogo Porque se ele tiver isso Mais um Downfall Mais um Downfall Não Mais um Castdown, né? Porque aqui Teus Seekers Eles ficam 4-4 Com duas Pyro, né? É muito dano Então tu pode É que por que Tu vai querer a mana De Tear? É que eu não sei Eu estou andando Pensar Talvez tu queira Fazer um Squadron Rock Antes caso tu queira Usar o Prismatic Ou tu pode Tomar um Spell Pierce Ele pode ter Spell Pierce Na mão, né? Mas mesmo Se eu dou o Pyro Agora e deixo aberto Eu ainda teria Duas mãos Então Começa com uma Red Elemental Que ele pode Anular Eu acho que Você liga que Nessa match Não faz diferença Mas sempre Usa Red Elemental Tá? Porque a Red Elemental Não tem Pode dar Pyro Nos terrenos dele Ele deu o Spell Então ele tem O Counter aberto Se ele tem O Counter aberto Tu pode Deixa eu resolver Não tem problema Não dá essa Não dá essa oportunidade Daí eu acho Que eu faria Planície mesmo Pra Esquadron Rock E bateria com os dois Com tudo na verdade Não pode bater com tudo Se tu perder Se ele bloquear o Seeker É pior pra ele Porque tu recapitula O Prismatic Entende? Ele vai deixar 4x4 Seeker Não, não O que que tu tá fazendo? Tu esqueceu Não, não Não, peraí Não bate com tudo Esqueceu do Prismatic Agora tu bate Com tudo Menos dois bichos Menos os dois bichos A questão era Era o seguinte Assim Se tu faz Um Squadron Rock Antes do combate Tu poderia bater Com os quatro bichos Era um bicho a mais Atacando Entendeu? Então agora Bate com três Menos o Trave Bate com os três Menos o Trave Mas tipo Se eu deixasse O Prismatic Aberto O que que ele Me salvaria De que? De uma troca Entendeu? É que Teu Seeker tá 3x3 E o dele Tá 3x2 Tu não quer Proteger De um negócio Tu quer só Ó, entendeu? Deixa aí Deus Tu pode Tu pode Dar um dedão A mais Mas acho Que não vale a pena Não Iria dar Dois Mas acho Que não vale a pena A mais Acho que é melhor Deixar aberto Se eu responder Põe the case Sei lá Certamente Certamente Tá O que que a gente Aí Tá Vou fazer esse quadrão Aqui Tá Mas tu entendeu Tu teria dado Um dedão a mais É É importante Tá Eu ia Cara É muito É muito triste Essa match Porque Tipo Talvez o cara Tenha Todas as respostas Contra os passarinhos Só que ele tá Morrendo pro Seeker Ele se mata Algo Ela é boa Não esquece Não adianta Tu anular No turno dele Não faz isso E uma coisa Que eu me esqueci De ter de dizer Talvez a bounce Será melhor Pra tu ter Três manas vermelhas Acontece Ele errou ainda? Não tão bem Ele tá passando Pra ti? É Não passa E dá pra estourar A pista Tranquilamente É porque Se ele der Com indecay É só Da prismatic Pra proteger O teu ciclo O que ele fez? Ah, beleza Bastante coisa Gigi aí Bastante coisa Tem Raid Tem Pyro Eu acho Que ele realmente Tá pensando Em matar Só que ele Sabe Que tem um prismatic Que ele Pois é Eu tenho Eu tenho É só responder É só responder Bounce Bounce Loot Vermelha Bounce A gente poderia ter pensado Um pouco aqui Eu acho Porque Eu acho que tu vai precisar Da mana Eu por exemplo Compro Claro Pode não acontecer Mas se por exemplo Eu compro Não ia adiantar Não Se eu comprei Eu não ia ter mana Não Só se tu comprasse Uma montanha De pé E um raio E aí Subi Cara Mas aí Pode comprar um Journey Também Acaba o jogo Muito Grau Forte Sim Total Então Journey Acaba o jogo O que tu comprou O Rally Não vai descansar Não vai descartar Esse Rally É que tá aparecendo O mouse passando No Rally Cara E agora É só Agora sim Tu faz o Squadron Rock Tá E agora Tu só bate antes Bate antes Ver o que ele vai fazer Perde fácil Aí Perde fácil Novo A gente viu os bloques Do cara Aí tu dá o Rally Acabou Aí tu dá o Rally Acabou O Seeker O Seeker bate 6 sozinho Ah é Famosos registros Daí Ó É o Bully O Bully só tá sofrendo Pra esses Neck The Moment's Peace E E rindo Cara Sofre mesmo O resto é tudo Parelho Foi só isso Inclusive Nesse dia Que eu Peguei um BR BR Aqui O BR Controlau Era Era Mono Mono Global Tinha Canonade Tinha E o deck Simplesmente Ignorou Ele bate Que ganha Fechou Aí Então Boa 4-1 Então Pessoal É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Vamos tentar encerrar o mais rápido possível Porque o vídeo ficou extenso Então pra quem quiser participar Pessoal Escorrega o Prime Dá um sub Foi o primeiro sorteado Se tiver muito sub Eu vou conseguir fazer mais vezes por semana Pra ter uma rotatividade melhor Pra todo mundo ter uma chance de participar E é isso aí Bruno O que que achou Bruno? Maravilhoso Maravilhoso Toda semana Se quiser Se tiver disponível Se não estiver fazendo nada Pode chamar Pode crer Então fico com essas palavras finais Querem me alugar já E é isso pessoal Até a próxima Valeu Então tá aqui Rolam os nudes E é isso aí E é isso aí